Pois estamos começando agora o segundo dia do 17º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Para darmos início, neste momento, ao primeiro painel do nosso evento, convido para compor este dispositivo o presidente da mesa, senhor José Levi Melo do Amaral Júnior. Tenho o prazer de convidar agora, sua excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O senador da República, recentemente eleito, José Serra. E, brilhantando nossa mesa, temos o prazer de convidar agora, sua excelência, o vice-presidente da República, Michel Temer. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Damos as boas-vindas a todos em nome da coordenação científica deste Congresso, que é formada pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, pelo professor doutor Paulo Gustavo Gonei Branco, pela doutora Maria de Fátima Pessoa de Melo Cartacho e pelo doutor Jairo Schiffer. Também lhes recebem, lhes agraciam, a comissão organizadora, formada pela doutora Dali de Corrêa, doutora Poliana Cristina de Oliveira, professor doutor Sérgio Antônio Ferreira Victor, doutor Rodrigo de Bittencourt Mudrovich. Registramos a presença, neste auditório, de sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, e também da diretora-geral do IDP, doutora Dali de Corrêa, a quem pedimos as vossas palmas. Com a palavra, sua excelência, o presidente Michel Temer. Professor Levi, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo, professor José Levi, dizer até a todos que esse currículo que o professor Levi gentilmente elenca é muito mais fruto da quilometragem etária do que dos meus valores. Eu acho que o tempo vai exatamente fazendo isso. Mas eu quero cumprimentar o meu amigo José Serra, meu amigo Toffoli, presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, agradecer mais uma vez ao ministro Gilmar Mendes pela oportunidade que dá a mim e a todos de virmos aqui, mais uma vez, debater um tema do instante, que é o tema da reforma política. Oferece a mim, ao Serra, ao Toffoli, esta oportunidade e, naturalmente, aos ouvidos atentos daqueles que aqui se acham, a oportunidade de ouvir e, depois, naturalmente, debater esta temática importantíssima dos dias atuais. Quero cumprimentar o senador Anastasia, cumprimentar a Fernanda, a professora Fernanda, minha colega, já foi aqui anunciada, com minha colega procuradora do Estado, o professor Manuel Gonçalves Ferrafilho, o professor Carlos Blanco de Moraes, o Odacir Klein, o deputado Osmar Terra, que está presente, o professor Jairo, enfim, todos aqueles que se acham aqui no auditório. E eu quero, logo no início, dizer que estou com algumas variantes, de acordo com as preciosas informações, até diria, que aqui deram o Serra e o Toffoli. Foram elementos valiosos e, por isso mesmo, eu começo com uma afirmação do Serra que fala na chamada coalizão. E é interessante que esta coalizão político-partidária, ela se dá desde a Constituição de 88. Logo após a Constituição de 88, os governos todos, que se instalaram no Poder Executivo, foram obrigados a fazer uma conjugação de partidos. Porque, veja-se que agora nós estamos com 28 partidos representados na Câmara Federal e temos, penso eu, 32 ou 33 registrados no Tribunal Eleitoral. E começo por aí, porque este fato é um fato, aquele plano de acordo com o Serra foi utilizado em todos os governos, é um fato que não enobrece a democracia. Porque, na verdade, a ideia de partido político, e até vou pedir licença aos mais doutos, que me perdoem certas trivialidades, mas é só para encaminhar o raciocínio. A primeira ideia de partido político é aquilo que vocabularmente ele significa. Partido é uma expressão que vem de parte, de parcela. E político vem de polis. Quer dizer, a ideia de partido político é a ideia de uma parcela do povo que pensa de uma determinada maneira e quer chegar ao poder para executar aquilo que pensa. E aí, eu mesmo me indago. Será que nós temos, a esta altura, no país, 32 correntes de opinião? Evidentemente que não temos. E até, curiosamente, e paradoxalmente, Serra, nós tivemos a ideia de partido político, segundo o conceito que eu estou agora expressando, curiosamente, no sistema autoritário. E no sistema autoritário nós tínhamos o MDB, que representava aqueles que eram contra o status quo, e a Arena, que era a favor do status quo. Então, quando você optava, que é exatamente do nosso tempo, quando você optava por uma agremiação partidária, você fazia parte dessa parcela da opinião pública que queria agir programaticamente no país. Eu falo isso, muito à vontade, porque já foi anunciado muitas vezes aqui que eu presido o PMDB há muito tempo. E hoje eu confesso que os partidos não podem ser chamados tais. Acho que são mais siglas partidárias do que exatamente partidos. Porque a outra curiosidade é que, examinando o programa dos partidos políticos, o que nós verificamos é que há uma identidade absoluta entre eles. Quase não há diferença. Todos querem os mesmos pressupostos. A programação político-partidária é praticamente a mesma. E por isso, que começando por este ponto, eu sou, e tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso, eu sou por fórmulas do sistema eleitoral que permitam a redução do número de partidos políticos. Não para impedir a dicção constitucional que garante a livre organização partidária. Não é para isto. Mas eu quero extrair do texto constitucional os fundamentos para uma fórmula da reforma política que permita, naturalmente, sem nenhum traumatismo político-partidário, a redução dos partidos no país. E eu começo, precisamente, por uma tese, que é uma tese já mencionada pelo ministro Toffoli, e apadrinhada, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, e, ao depois, derrubada pelo Congresso Nacional, que é a tese da verticalização. Eu acho indispensável que nós tenhamos, em qualquer reforma política, e aqui eu faço um parênteses, eu sou um pouco mais otimista nos dias atuais em relação à reforma política. Vou falar dentro desses parênteses. Eu presidi três vezes a Câmara dos Deputados, nas três vezes tentamos fazer uma reforma política, e ela não vai adiante, precisamente pelo que disseram o ministro Toffoli e o Serra. O deputado, naturalmente, igualmente o senador, ele examina o panorama político, como é que ele vai se reeleger na próxima eleição. Então, ele foi reeleito, ou eleito, pelo sistema atual. A sua dificuldade para a modificação é uma dificuldade muito grande. Então, o que acaba ocorrendo é que a reforma política não vai adiante. Mas tantas observações se verificaram ao longo do tempo, tantas críticas se deram, e creio eu, ministro Gilmar, que esta foi uma das razões de trazer a este Congresso, a este 17º Congresso, exatamente o tema da reforma política. Porque no Brasil, como no mundo todo, o direito surge pela maturação, pelo amadurecimento de certos fatos. Eu seria capaz aqui de elencar sete, oito episódios, em que o amadurecimento da tese, ao longo de 10, 20 anos, faz com que, num dado momento, a ordem jurídica abrigue aquele fato que está se dando no meio social. E hoje, impõe-se mais do que nunca, esta, pelo menos, é a consciência que eu vejo em toda a sociedade brasileira, e que ouço dos expositores que aqui se manifestaram, da indispensabilidade de uma reformulação político-eleitoral no nosso país. Por isso que eu acredito muito nela. Eu acho que o Congresso será, digamos assim, levado a produzir uma reforma do sistema político-eleitoral. Mas eu falei, fecho parênteses agora, para dizer que eu acho que, nesse momento, quando isto se discutir, a verticalização é fundamental. Porque, de fato, não tem sentido isto que o ministro Toffoli dizia. Você toma uma decisão nacional, no partido, e lá, nas localidades, se tomam outras decisões. Esta é, digamos assim, o desvirtuamento da ideia de partido político. Por que desvirtuamento? Como lembra bem o ministro Toffoli, os partidos são juridicamente nacionais, mas a sua vocação regional é uma coisa extraordinária. Tanto que nós vemos com a maior, digamos assim, naturalidade, com muita leveza, a ideia de que os partidos nacionais tomam uma posição, e, ao depois, nas localidades, volto a repetir, os partidos tomam outra posição. Aliás, eu dou aqui o exemplo do PMDB, não quero falar dos demais partidos, porque aqui, no PMDB, eu me sinto muito à vontade. Num dado momento, Serra, nós lançamos o doutor Ulisses Guimarães, a presidente da República. Você estava no PMDB. E nós lançamos o doutor Ulisses Guimarães. O doutor Ulisses foi o construtor do Estado brasileiro. Nós sabemos o quanto ele fez para criar o novo Estado brasileiro, que nasceu, para nós, da área jurídica, no dia 5 de outubro de 1988. Foi muito bem, sequencialmente, ele vai à eleição presidencial e o país lhe dá 4% dos votos. Ou seja, nem o PMDB o apoiou. Porque nas localidades havia outros acordos, outros acordos em função dos governos locais, que levaram o próprio partido, o PMDB, a não apoiar ou não votar no doutor Ulisses Guimarães. Ora, isso é um malefício para o sistema político-partidário. Então, volto a insistir. A ideia da verticalização é uma coisa importantíssima se nós quisermos exatamente levar em conta a ideia conceitual. E aqui faço mais um parênteses. Nós, nos últimos tempos, temos abandonado os conceitos para ficarmos nas pontuações. Nós vemos que é ponto a ponto, e não os conceitos que devem reger aqueles pontos. Então, eu digo, se nós tivermos uma reforma política eleitoral, a verticalização passa a ser indispensável. E, como diz o ministro Toffoli, tem que ser por emenda à Constituição, que foi esta que derrubou a tese da verticalização, colocada pelo Supremo Tribunal Federal, numa atitude juridicamente muito adequada. Porque foi buscar exatamente os princípios da Constituição Federal, penso eu, tal como eu estou aqui mencionando, para dizer, olha, tem que haver uma decisão única do partido político, porque os partidos jurídicos, diz o Toffoli, e diz a Constituição, têm uma organização nacional. Este é o primeiro ponto que eu quero mencionar, com muita ênfase, a não ser que nós, num dado momento, ou seja, que os fatos determinem, que nós eliminemos esta regra constitucional do Partido Nacional, para que os partidos podem se organizar localmente, nas suas localidades, e, portanto, também ter a sua posição nacional. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que diz exatamente respeito ao sistema político eleitoral. Eu ouço com muito agrado as ponderações referentes ao voto em lista, referente ao voto distrital, e, desde já, vou dizendo que esta proposta do Serra, de iniciar o voto distrital pelos municípios, é muito adequada. Mas, por uma razão também conceitual, viu, Serra? É que, na Câmara dos Direadores, estão os representantes dos interesses daquela localidade. E, se você parcelar os interesses naquela localidade, evidentemente, os interesses daquela localidade, de Sapopemba, de Perdizes, da Lapa, etc., serão muito melhor atendidos. Eu, até, nesta mesma linha de raciocínio, ousaria propor que esta experiência também se desse, no caso dos deputados estaduais. Porque os deputados estaduais, de alguma maneira, eles vão representar os interesses de toda aquela localidade. não representam o Estado, o Estado como um todo. É claro que representam, interiormente, o Estado como um todo. Mas, eles vêm para defender interesses de determinadas localidades daquele Estado. Então, eu penso que nós poderíamos adotar esse distrital, no caso puro, para, não só para os municípios, e, no dizer do Toffoli, aqueles com mais de 200 mil habitantes, ou capitais, e, também, para os Estados. Agora, eu confesso que, também, no plano conceitual, eu sou, e aqui a afirmação é apenas acadêmica, eu sou radicalmente contrário à ideia do voto distrital para os deputados federais. E, também, penso eu, por uma razão conceitual. E, até, por certo vício profissional, no passado, eu andei examinando, um pouco, mais uma vez, a Constituição. E, é interessante vocês perceberem o seguinte. O nosso sistema, e a Constituição o diz em letras garrafais, nós vivemos um Estado democrático de direito. A ideia do Estado democrático de direito está, não apenas escrita num dispositivo, mas escrita no todo constitucional. Quer dizer, a ideia da democracia é a ideia, vai aqui uma trivialidade, da maioria governa, respeitando a minoria. E, aí, é interessante, faço mais um parênteses, que, no Brasil, tem-se a ideia de que quem perde a eleição vai para a oposição. Nos municípios é assim, nos Estados é assim, na União é assim. E, se perdeu a eleição, necessariamente há de opor-se. Não se opõe, como diz a Constituição, para ajudar a governar. Porque a ideia da oposição nas democracias, ela visa exatamente ajudar a governar. Quando critica, quando fiscaliza, quando observa, quando pondera, quando, em face das ponderações, há modificações num projeto de lei ou num projeto administrativo. Então, na democracia, a ideia de oposição é uma ideia de quem vai ajudar a governar. o nosso governador Franco Montoro, com quem nós trabalhamos, e a quem eu, pessoalmente, devo muito início da minha vida pública, ele dizia, olha, existem dois momentos políticos, um momento político-eleitoral, em que os partidos contendem, controvertem, se contraiam, não é? Às vezes se agridem, para chegar ao poder. Quando chega ao poder, você passa para um outro momento, que é o momento político-administrativo, que, diz ele, todos devem estar em busca do bem comum. Então, quando você tem a situação, ocupando numa prefeitura, o poder, você terá oposição. E é para fiscalizar o prefeito, fiscalizar, observar e concordar, quando, evidentemente, as questões forem de interesse do povo. Mas, curiosamente, o nosso conceito de situação e oposição, não é um conceito juridicamente posto, mas é um conceito político, o conceito sociológico, que é a ideia de que quem perdeu, deve opor-se para derrubar aquele que venceu. Eu fecho, mais uma vez, o parênteses, para continuar dizendo, que no sistema político-eleitoral, o que nós temos que fazer, é procurar um meio, onde se aplique a mesma fórmula, que o Serra está aplicando para o município, e para o Estado. Eu acrescentei o caso do Estado. Por uma razão, penso eu, singela. E a singeleza da questão deriva do fato de que a Constituição, volto a dizer, determina que a democracia é o governo da maioria obediente aos direitos da minoria. Primeiro ponto. Segundo ponto. O deputado federal é um representante do povo brasileiro, não é representante dos Estados. O representante dos Estados é aquele que está no Senado Federal. Isso desde a origem da federação foi assim. Então, o representante do povo do Estado de São Paulo é do povo do Estado brasileiro domiciliado eleitoralmente no Estado de São Paulo. Porque se o povo do Estado de São Paulo mudar para o Acre, quem vai ter 70 deputados é o Acre. Portanto, o povo brasileiro estabelecido no Estado do Acre. Então, ele é representante do povo brasileiro. Eu defendo, como já salientou o ministro Toffoli, a tese do distritão, ou seja, do voto majoritário para a eleição dos deputados federais. Porque eles não vêm aqui, nós todos que viemos aqui, não viemos para defender basicamente os interesses do Estado de São Paulo. Nós viemos para verificar qual é a melhor equação legislativa para o Estado brasileiro. Naturalmente, você, ao examinar a melhor equação legislativa para o Estado brasileiro, levará em conta os interesses do seu Estado. Mas a equação que você deve defender é a equação do Estado brasileiro. Portanto, a meu modo de ver, a regra mais consonante com o próprio texto constitucional, e eu demonstrarei logo adiante, é exatamente o voto majoritário para eleição de deputados federais. E digo por quê. E depois direi, viu, Toffoli, as vantagens, talvez, da adoção do voto majoritário. A primeira ideia, que eu já expressei, é aquela que a maioria é quem governa. E no Brasil é assim. Todos os atos, quando você vota um projeto de lei na Câmara dos Deputados, você pratica um ato de governo. Quando o deputado bota lá sim ou não, ele está praticando um ato de governo. Quando você elege governadores, prefeitos, presidentes, elege-se aquele que tiver a maioria. E no particular, em certas hipóteses, até a maioria absoluta. Quando você decide um caso no tribunal, você decide na turma, no plenário, por maioria. Jamais pode ocorrer a hipótese da minoria prevalecer. Salvo um caso, se me permite uma brincadeira, de um juiz de São Paulo, que foi aposentado depois, viu, Toffoli, que teve a sentença reformada pelo tribunal, e os autos baixaram para que ele desse o cumpra-se o veneno de acordo, e olhou aquilo lá e disse, olha, despachou cinto, um desejo insopitável de fazer justiça. Cumpra-se a sentença. Mas foi colocada em disponibilidade. Então, eu digo isso para estabelecer, restabelecer a ideia de que quem governa é a maioria, porque o judiciário, quando é dito na sentença, especialmente após o trânsito julgado, ele está praticando um ato de governo, como o faz o executivo. Porque nós todos, executivo, legislativo, judiciário, somos órgãos, exercentes de funções. O poder é um só, não é nosso. O poder é do povo. No passado era do soberano, que concentrava todo o poder. Hoje é do povo. Nós exercemos funções por órgãos determinados. Muito bem. Então, quando você imagina que toda a Constituição é permeada pela ideia da maioria, você chega ao chamado voto proporcional e verifica o seguinte, e estou dizendo de fatos concretos. O ministro Toffoli invocou o caso do professor Enéas, que foi eleito com 1 milhão e 600 mil votos na época e trouxe consigo, exatamente em função da proporcionalidade, um deputado com 800 votos e outro com 285 votos. E deputados, que foram do meu partido e de outros partidos, um deles até com 128 mil votos, não chegou em face da proporcionalidade. Ora bem, a vontade popular majoritária estava com esse deputado que teve 128 mil votos. Não estava com aquele que teve 285 votos, que no particular até nem morava em São Paulo, morava no Rio de Janeiro. Então, vejam a distorção do sistema. E esse cidadão ia lá, e eu me lembro, presidente da Câmara, eu via ele, ele é até muito modesto, porque... O deputado eleito. O sexto que ele elegeu. O sexto que ele elegeu. Ele elegeu ele mais seis. Então, ele ele votava. Ele votava lá, ele votava sim ou não. E eu dizia, interessante, ele está praticando atos de governo, em nome do povo. É incompatível com o nosso texto constitucional. Se nós pudéssemos dizer que há inconstitucionalidade na Constituição, eu acho que seria um caso de inconstitucionalidade na própria Constituição, porque ela fere toda a ordem sistêmica do nosso sistema jurídico. Então, eu, pessoalmente, estou convencido por estas razões de que o voto majoritário para eleição de deputado federal seria adequado ao texto constitucional. Em face dessas premissas rapidíssimas que eu estou mencionando. Primeiro ponto. Segundo ponto. É perfeitamente compreensível para o eleitor, para o povo. O povo não entende como é que ele votou num sujeito que teve 128 mil votos e o outro de 285 chegou lá. O próprio sistema proporcional é uma coisa complicada. Eu confesso que só compreendi isso na primeira vez que fui deputado federal. Ele até entende isso, mas como uma trampa. Uma trampa, exatamente. Porque ele não consegue entender como é que o sujeito chegou lá sem ter votos suficientes para revelar a sua vontade nas decisões do Congresso Nacional. Portanto, a primeira vantagem é exatamente a compreensão que o povo teria e talvez o aplauso pelo voto majoritário. Desde logo, eu digo que quando eu levanto essa tese, a contradita está no... Bom, mas isso vai acabar com os partidos políticos. Eu digo, não acaba. Porque esta regra teria que vir por uma emenda constitucional. E o artigo 2º dessa emenda faria aquilo que já está no nosso sistema. Já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, também em face da principiologia do nosso sistema jurídico, em que este artigo diria, digo eu, acompanhando já o que o Supremo decidiu, que a regra é de fidelidade partidária absoluta. Quem foi eleito por um partido deve cumprir o mandato naquele partido. Você garante a fidelidade partidária. Segunda vantagem, viu, Toffoli, viu, o C.A., professor Levi, é que, veja bem, a todo momento falam da eliminação das coligações. As coligações são inaceitáveis do nosso sistema, destoem, desmoralizam o sistema. E sabem por que nós fazemos coligações partidárias? Por causa do quociente eleitoral. Nós queremos acrescentar votos. Então, eu vejo, o meu partido, o PMDB, ele quer acrescentar votos e diz assim, vamos fazer uma coligação com o partido A, B, C, D, como diz o Serra, às vezes, partidos minúsculos. Porque os votos que eles trouxerem se acrescem ao quociente eleitoral para permitir eleição de deputados. Mais ainda, quando as chamadas figuras populares, que muitas vezes são buscadas para trazer um milhão e meio de votos, na verdade, se nós tivéssemos o voto majoritário, nós iríamos eliminar essa possibilidade. Não que ele não pudesse ser candidato, evidentemente, mas não seria uma coisa premeditada do partido para dizer, eu vou buscar um sujeito, que tenha, digamos assim, muita presença popular, para ter um milhão e meio de votos e eleger mais três ou quatro deputados na minha legenda. Outra coisa, eu não iria buscar, como nós buscamos em São Paulo, por exemplo, vou dar sempre o exemplo do PMDB, o sujeito que é presidente de uma associação de bairros lá de Sapopemba, porque, como presidente, ele vai trazer uns três mil votos, vai somar ao quociente eleitoral. Lá em São Paulo, nós temos direito a lançar 105 deputados. quando chega na eleição, nós buscamos 105 deputados, candidatos, quebradá, quociente eleitoral. Ou seja, uma coisa irreal, uma coisa não verdadeira. Ora bem, se nós tivéssemos o distritão, o voto majoritário, nós não iríamos buscar nem aqueles que vão trazer um milhão e meio de votos, sem embargo, de poderem eles ser candidatos, e nem aqueles que vão trazer três ou quatro mil votos. o PMDB examinaria o panorama e diria, muito bem, quantos deputados talvez nós possamos eleger? Talvez oito, seis, cinco. Vamos lançar 12 candidatos. O que aconteceria? Você até reduziria os custos da campanha, porque no dia a dia, no cotidiano, é interessante quando você lança 105 candidatos a deputados federais, todos eles querem ter presença no horário eleitoral. Não é? Primeiro ponto. Então, como diz o Sérgio, ele vai lá e diz, eu sou fulano de tal. manda um beijo para a mamãe, não é isso? Então, o que acontece é o seguinte, você, com 10, 12 candidatos, você usaria o horário eleitoral em que o sujeito pudesse dizer pelo menos sete, oito frases que o eleitor pudesse olhar e dizer, interessante, eu concordo com isso. Acho que é uma coisa boa. Não é aquelas frases genéricas, eu sou a favor da educação, da segurança, da saúde, e quem é contra? E eu digo que a pessoa, a pessoa vai realmente olhar aquele que é candidato e o partido diria, eu não vou lançar mais do que 10, porque eu não elejo mais do que 3, não elejo mais do que 4. Então você, de uma coisa só, você elimina as coligações, sem precisar de uma lei que elimine as coligações. Ninguém mais vai ter interesse em fazer as coligações. Segundo, você reduz o número de candidaturas e, em consequência, você reduz até o custo eleitoral. Em terceiro lugar, você faz com que comece a haver uma certa programação. O sujeito começa a dizer coisas mais críveis, que possam ser acreditáveis, pelo menos, para o eleitorado. Em outro ponto, que eu quero também registrar, a vantagem do distritão, é que, digamos assim, nós não teríamos esta questão que hoje se coloca de milhares de candidatos. Isso em todo o Brasil, vejam o número, são milhões, milhares, se não milhões de candidatos a deputados federais, deputados estaduais. Nas eleições municipais, são em torno de 500 mil candidatos, entre prefeitos e vereadores. Nas eleições de 2014, foram 25 mil candidatos. A consequência disso é que os partidos de menor expressão, não aqueles ideológicos, como diz o Serra, mas aqueles que se organizam apenas para fazer acordos e tal, ficariam desestimulados, porque os partidos majoritários, ou aqueles que estão tornando-se majoritários, não teriam interesse em fazer coligação. E quando você não tem interesse para fazer coligação, fenece a ideia do partido de pequenas dimensões. Ademais disso, eu quero também acrescentar o seguinte, nessa história do financiamento público, é interessante, eu vejo que hoje há uma grande preocupação com a história do financiamento público e o financiamento privado. E a primeira afirmação que eu quero fazer, que o financiamento público só é compatível, como disseram ambos, com o sistema de lista, porque daí você, o dinheiro vai para o partido político, o partido político investe na divulgação do partido. Mas qual é a dificuldade da lista? E isto eu me pauto pelas palavras do ministro Toffoli. Realmente nós temos realidades locais. E se eu quiser traduzir essa expressão realidades locais, eu traduzo, nós temos caciques locais. Então, como você tem caciques locais nas localidades, o que vai acontecer na organização da lista é que vão para os primeiros lugares exatamente aqueles que, os que mandam, digamos assim, possam colocar na lista. Então, eu não tenho ideia quanto ao conceito da lista. Eu acho que um dia nós podemos caminhar no Brasil para um tal aperfeiçoamento que enseje a votação em lista. Mas estas ideias todas que eu estou expressando vão importar necessariamente na redução dos partidos políticos. E a história do financiamento, e logo mais eu trato um pouco da cláusula de desempenho, a ideia do financiamento eu também estou com o Toffoli, com o Serra, eu acho que não dá para eliminar o financiamento privado. Entretanto, quando o financiamento for empresarial, o que eu penso é que o empresário, com aqueles limites que o Toffoli apontou, limites razoáveis, o que o empresário há de fazer é optar por um partido político. Ele não pode dar dinheiro para todos os partidos políticos, porque isso que gera a ideia de estou dando porque depois eu quero receber. Então, se você... Porque qual é a ideia da doação? Por que eu vou doar R$ 100 para o candidato José Serra? Porque eu tenho simpatia pela candidatura do José Serra. Agora, eu não vou doar para o José Serra, para os seus opositores todos, vou doar para todos, porque eu não tenho simpatia. A ideia da doação é a ideia de quem perfilha uma determinada ideologia, uma determinada tese e, portanto, deve incentivar a candidatura daquele que apoia. Ora bem, eu pergunto, será que o empresário quando doa, como diz o Toffoli, para todos os partidos políticos, ele tem simpatia por todos os partidos políticos, é uma coisa, digamos assim, da cidadania, é uma coisa política esta concepção? Não é. Evidentemente que não é. Então, se nós tivéssemos uma fórmula pela qual... Olha, estou, faço aqui um parênteses, eu estou esboçando. Uma oposição voadora. Voadora aqui. Quando estou dizendo essas coisas aqui, não significa que serão as ideias prevalecentes. É apenas para os senhores e as senhoras meditarem um pouco sobre isso. Até porque, no meu partido, nós estamos fazendo grandes seminários também para o efeito do PMDB tentar ser um partido temático e, portanto, apresentar uma proposta de reforma política. Pode ser que essas minhas ideias lá no PMDB sejam jogadas no lixo. E surge uma outra formulação, porque também a democracia importa exatamente nisso. Não é a sua ideia que vai prevalecer. Talvez você consiga, com a exposição das suas ideias, o convencimento, que é o que se faz na democracia. Então, quando eu digo isso, não significa que elas serão transitáveis com muita facilidade. Mas eu tenho absoluta convicção desses fatos. Portanto, quando falo do financiamento, eu digo interessante, se houvesse, primeiro, uma determinação de que as empresas também se organizam da seguinte maneira. Tem uma empresa mãe e tem várias empresas afiliadas. Era preciso que essas empresas todas, as afiliadas, também apenas tivessem uma opção. A minha opção é pelo candidato tal ou pelo partido tal. E vai apoiar exatamente esta candidatura com os limites, volto a dizer, que o Toffoli apontava. Porque também nós temos que fazer uma distinção entre a contribuição empresarial e a contribuição privada do indivíduo, da pessoa física. Se você elimina de uma vez a contribuição privada, você está eliminando a possibilidade do cidadão que manda cinco reais para ajudar a candidatura de um deputado. Ou seja, você elimina também uma parcela da participação da cidadania. Porque o cidadão, quando faz uma doação de cem reais para um candidato, ele está sentindo-se partícipe daqueles acontecimentos. Então, eu diria exatamente isto em função do financiamento público. Como de resto, eu sou também muito favorável à cláusula de desempenho. Eu acho que a cláusula de desempenho, que não pode ser, não pode prevalecer em face de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas pode voltar a baila agora nas discussões da reforma política. E, finalmente, também para não cansá-los, eu quero dizer que eu acho que é preciso uma participação popular nessa questão da reforma política. Não por uma via antecipada, mas por uma via subsequente. Vocês sabem que nós temos três vias de participação popular. O a iniciativa popular, os projetos de lei, o plebiscito e o referendo. O senhor falou da participação popular pelo projeto de lei de iniciativa popular. É maior a exigência de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular do que para criar um partido político. Só vou registrar. Bem lembrado. Bem lembrado. Veja as distorções do nosso sistema. Então, veja, eu mesmo, como presidente da Câmara, eu aprovei dois projetos, fiz aprovar dois projetos, um deles contra a corrupção e o outro chamado ficha limpa, em duas oportunidades em que presidi a Câmara dos Deputados. É interessante que os projetos de iniciativa popular, eles têm uma tramitação muito mais rápida nas casas legislativas, porque, de alguma maneira, há uma pressão daqueles organismos que recolheram assinaturas. Então, quando há um projeto de iniciativa popular, ele tem naturalmente uma prioridade. E, portanto, se você tiver um projeto de iniciativa popular, como estão fazendo agora a OAB, a CNBB e outros organismos, para levar ao Congresso Nacional, você terá, mais aqui, mais uma vez, o fato do amadurecimento, o fato do amadurecimento da matéria. Quer dizer, amadureceu de uma tal maneira que hoje começa a surgir uma iniciativa popular para estabelecer a reforma política. política. Então, quando chegar ao Congresso, eu tenho certeza que os nossos colegas, amigos parlamentares, irão tratar desse assunto e, ao final, formatar um projeto, mas, provocado por um movimento popular, que gerou o projeto, o projeto de lei. Agora, o depois, eu acharia que, depois do Congresso formatar um projeto, ele deve submetê-lo à consulta popular, por uma razão cívica. Quer dizer, o povo vai às urnas, você vai discutir essa matéria por um mês, dois meses, e discutir não significa discutir apenas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Significa discutir em congressos como este, significa discutir na imprensa, significa discutir no horário eleitoral, como aconteceu com o caso do desarmamento. Então, você traz o povo para a discussão a respeito desses temas e, ao final, estabelece o referendo. Se o povo aprovar, muito bem, se eu aprovar, fica tudo como está. Eu até acho que, se for bem feito, bem planejado, bem estipulado, bem estabelecido, eu tenho a impressão que haverá a possibilidade de aprovação dessa matéria pelo povo. Então, em síntese, meus amigos, minhas amigas, primeiro, vocês já perceberam que eu sou adepto dessa história do voto majoritário pelas razões que acabei de expor e volto a insistir por razões conceituais, porque, assim como eu concordo com a tese do município, parcelas estão lá representadas, no Estado, parcelas estão representadas, as parcelas na federação são os Estados, os distritos são os Estados. Então, eu acho que isso é fundamental, financiamento privado, porque financiamento público, até as pessoas falam muito em financiamento privado, como se não houvesse financiamento público. criar o fundo partidário dos partidos políticos vem do financiamento público. Aliás, quando se quer criar um partido, muitas vezes, é em função do fundo partidário, que terá uma verba lá para o partido político. Então, já existe o financiamento público das campanhas e, portanto, dos partidos políticos. E, talvez, o financiamento privado, segundo essas diretrizes que nós discutimos aqui e que eu acabo apoiando nesses dizeres, se houver realmente decisões de que quem doa para um partido não pode doar para outro. E a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, evidentemente, a favor. Eu acho que nós estamos vivendo, meus amigos, só vou concluir, numa democracia plena no país. Nós temos, nós temos, na história republicana brasileira, é sempre assim, você tem 25, 30 anos de certa tranquilidade, de certa tranquilidade, não, de crise sobre crise, crise sobre crise. Foi assim, de 91 a 30, foi assim de 30 a 45, foi assim de 45 a 64, foi assim de 64 a 68, crise sobre crise, crises gravíssimas. E não é crise administrativa, econômica ou política, é uma crise institucional. E hoje nós estamos, há 27 anos, dessa Constituição, sem nenhuma crise durante o período e sem crise institucional. Então, nós temos que aprimorar muito o sistema político institucional no Brasil para que daqui a 200 anos o ministro Gilmar Mendes organize um novo congresso e todos venham aplaudir a democracia brasileira. e... Obrigada. 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 Obrigada.